Salve, rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera, meu parceiro, ó, escrito mito é no começo do vídeo, já deixa o likezão e já deixa o comentário, cheguei pra Fra, rapaziada, antes de mais nada, ó, quero agradecer o carinho de vocês, o feedback, cara, do último vídeo foi maravilhoso, muito obrigado pelas mensagens, rapaz, eu recebi inúmeras mensagens no meu Instagram, recebi mensagens aqui no comentário mesmo que a galera deixou, Frajola, não desiste do Gamepad não, cara, a gente gosta muito do seu conteúdo, tal, você ajuda muita gente, tal, você é um canal que quando vem a notificação eu assisto na mesma hora, tal, não sei o que, não sei o que, e cara, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, de verdade, porque eu andei meio chateado, cara, com fazer conteúdo de Gamepad, por ser uma parada muito limitada, vocês sabem disso, rapaziada, vocês sabem disso, que é um pouco limitado, mas eu não quero deixar vocês na mão e também não quero sair do Gamepad, porque, pô, eu acho muito massa, cara, foi que nem um cara mandou uma mensagem pra mim também, Frajola, ele mandou, olha o que ele colocou, rapaz, é, ele colocou um comentário, cara, jogar no Gamepad não é ser diferente, não é ser apelão, é ser raiz, eu disse, cara, tem lógica, velho, tem lógica, porque, cara, Gamepad é ser raiz, pô, peraí, eu sou, eu vim do Xbox, cara, sempre joguei no Gamepad, então, eu sou raiz, pô, respeita, mas massa, cara, nada, nada, é um comentário besta, porque, jogo mobile, né, você vai jogar na tela, cara, então, mas a gente que é raiz, que gosta de jogar no controle, cara, pô, tamo aqui, né, tentando, sofrendo com os bugzinhos, aquelas paradas, rapaziada, vocês estão ligados que é complicado, e, ó, ó, eu não sumi, tá, os vídeos vão começar com mais frequência, eu não parei de fazer live, a live vai continuar no canal secundário lá, vocês vão lá, se inscrevam, ativam o sininho pra não perder as lives, rapaziada, final de ano é complicado pra mim, muita gente aqui já sabe do que eu trabalho, e é correria, meu parceiro, final de ano é correria, viajando, cheguei em casa ontem, é, falei, vou gravar o videozinho pra rapaziada aqui, peguei uma partidinha aqui, tava jogando com o Jean, é, matamos bem, pra caramba, e, rapaziada, é, assim, cara, pra quem não sabe do que eu trabalho, vai lá no meu Instagram, veja lá, é melhor você ir lá ver, tá ligado, acompanha lá também o Frafrá, é, é, segue lá meu Instagram, dá moralzinha, entendeu, e, ó, eu tenho duas coisas pra dizer pra vocês, cara, eu vou mudar, eu vou mudar, tô pensando seriamente em mudar a minha jogabilidade, é, mas eu vou continuar no Gamepad, porém, o Gamepad que eu vou usar, é, é, é o Asp, eu poderia ir pro emulador, cara, mas não dá, porque eu viajo muito, rapaziada, eu gosto de jogar, e andar com computador, com notebook, pesado, mano, com paciência não, tá aí, e o celular você pega ali e joga quando eu tenho tempo e tal, então eu não vou por conta disso, cara, por conta disso eu vou continuar jogando no Gamepad, mas eu vou ficar meio Gamepad e meio mobile, tá ligado, vai ficar um negócio muito doido, e eu vou começar a treinar agora, vou sofrer, vou pra caramba, mas, ó, um mês o Frafrá já tá insano dando escapão desse jeitinho aí, viu, e, rapaziada, é, eu tô com outra novidade pra vocês, cara, é, eu tô precisando recrutar uma rapaziada pra Lorde, tá ligado, cara, uma molecada que jogue, jogue bem mesmo, insanamente, você entendeu? Então, se você quer entrar pra Lorde, cara, presta atenção, tu vai lá, seguir meu Instagram, vai me mandar um direct, pra Jola, eu quero entrar pra Lorde, você vai deixar o seu ID e vai bater um print da sua taxa de abate, presta atenção, sua taxa de abate e taxa de HS em squad ranqueada, tu vai mandar lá, ah, mas você tem, lógico, tem que ter pego mestre também, mas a gente não tá focado muito nisso, não, eu quero jogabilidade, eu quero ver se você é capudo, eu quero ver se você se movimenta bem, se você joga bem, se você joga bem, você entendeu? Aí você vai mandar pra mim esse print de squad, não precisa ser de duo, não precisa ser de solo, não, só squad, você vai lá mandar no meu Instagram, no meu direct, meu Instagram é arrobafernandofrajola, aí embaixo aí, ó, na descrição também tem o Instagram, é, eu vou deixar fixado no comentário também o meu Instagram, entendeu? Vai ser facinho pra vocês acharem, não tem crise. Então, rapaziada, eu quero uma galera insana pra jogar comigo na Lorde, pra jogar comigo em live, pra jogar campeonato, quero montar umas lines, deixar umas lines montada da Lorde pra campeonato, entendeu? Quero organizar, rapaziada, mesmo, velho, quero deixar o time insanão mesmo. Às vezes eu não vou poder jogar, é, eu vou ter minha line também, sabe? Porém, a minha line é a que menos vai jogar, por conta do meu trabalho, por conta que eu viajo muito, mas isso aí é de menos, eu dou meus pulos, velho, quando eu posso, até mesmo no hotel, ligo 4G ali, o pau quebra, meu velho, o bagulho fica louco. Até essa mudança que eu vou sair aí, por exemplo, vou tentar me adaptar com o Asp, isso aí vai ser muito bom pra mim, cara, porque é no iPhone, né, cara? No iPhone, qualquer lugar que você tiver, você joga. O iPad não, o iPad já tem que colocar no cantinho, colocar o suporte, pegar meu Apex, ligar, toda aquela coisa, iPhone não, ligou, encaixou o Asp, já tá ali jogando, mesmo sem fones, pode tá treinando, pode tá mexendo, então, é uma parada que dá pro cara se divertir mais jogando no Asp. É, vou ter mais, é, mobilidade, vamos dizer, né, vai ser mais fácil pra mim. É, mas eu tenho que treinar bastante, rapaziada, porque o bagulho é zica do baile, meu parceiro. E essa partidinha aqui, cara, tá daquele jeito, ranqueada tá difícil de gravar, viu, tropa? Eu tô tentando gravar aqui, mas, meu irmão, você começa a partida, cai no mapa, mata dois. Quando você olha pra um lado, olha pro outro, só tem 15 vivos, tem 20 vivos. Ô, pra achar uma partida aqui, meu velho, pra poder ficar legalzinho. Tá difícil, final de temporada é assim mesmo, rapaziada, tudo ruxadão, que é porra de saber de pegar ponto nenhum, não. Galera quer saber de ruxar, entrar na loucura, mesmo isso aqui, ó, coitado, não pegou o berço ainda não, tava bem escondidinho aqui na garagem, ô, rapaziada, foi mal, velho, não queria fazer isso com você não, mas não teve jeito, né, cara, você se escondeu errado aí, né, acabou dando ruim, né, meu parceiro? E, rapaziada, ó, não se esqueça não, meu canal de live, se inscreva lá, que as lives vão começar até, ó, pode ser que agora, se você tá assistindo esse vídeo, eu vou tá em live, eu vou abrir live, live, então vai lá, vai lá, dê essa moralzinha, clica lá, que eu tô em live, meu parceiro. Vai ser só capão insano daquele jeitão, dando aquele ruxadão, pegando o carro aqui pra procurar a cara, velho, se eu quero ficar andando pelo mapa, meu irmão, você não acha ninguém, não, viu? Tá difícil, difícil, rapaziada, eu vou te dizer, viu, eu vou te dizer. Olha, tem um cara aqui, ó, no drop, ó. Tá, ruxadão, dá aquela flank, já pegou do outro lado, de 12, mano, de 12, aí, é, opa, peraí, 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 e eu achando que o cara tava vivo, o cara já tava morto, eu vi que não grudou mais, eu digo, gente, eu já tava em Nárnia, já, meu poço. Já tinha ido-se embora, já. Aquela luteadinha aqui, básica, e, ó, zarpa, bora, 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 procura aqui, meu parceiro, senão a gente não vai achar nada aqui. O bagulho é insano, vamos embora. Ó, já encontrei outros carinha aqui, tá na casinha, metendo um louco. Cadê, meu parceiro? Você dá uma flanqueada por cá. Já tá tretando com o cara, o cara já deve ter botado gelo, então vou pegar ele por trás do gelo gostosinho, né? É isso, você quer? Esse cara tá meio legado, hein? Eita, cara. Você vê, rapaziada, que o bagulho não gruda direito, fica meio estranho, sabe? Quando o cara tá legado, você vai rajar, o cara é horrível, mano. Que isso. Uma bugada o bagulho, mano. E, cara, eu tô jogando aqui em casa, eu tô sentindo uns atrasos tão esquisitos, cara. Pior que o ping, pô, tá 60, e o ping 60 dá pra jogar, tranquilo, pô. Não é aquela coisa do cara falar, ai, tô legado, não, cara. E, tipo, eu sinto um atraso, cara, ó, se você tem ideia, pra lutear é ruim. Às vezes eu vou atirar no cara, mano, depois de... Matei o cara depois de um segundo que o cara cai. Negócio desse, nesse pique, velho. Não sei se é o jogo que tá assim. Comenta aí embaixo, diz pra mim também que vocês estão... Se vocês estão sentindo esse tipo de lag também. Tá estranho pra caramba, mano. Eu às vezes fico doidinho, cara. Vamos dar esse roxadão, vamos procurar a cara pra gente matar. Vamos que vamos. Peraí, peraí, doidão. Peraí, doidão. Vou botar esse gelinho aqui só pra ver como tá a situação. Ah, não, esse cara vai... O carro monstro, né? Peraí, doidão. Não vai matar, não, tá doido, é? Vamos lá. Olha o capa. Caiu lá, faça isso, não vai passar. Subiu de novo. Eita, pô, tem outra aqui. Eita, caramba. Treta, infeliz. Deixa eu derrubar logo esse aqui. Vou botar um gelinho aqui pra ele não ficar preocupado. Vou dar um capão nesse aqui. Ah, o cara não entendeu nada. Já tá na Narnia lá. Vamos dar uma passadinha pra cá. Aquele ali tá atrás da ave de ano. O cara tá ali ainda. Já tomou capa, já tomou triple capa, já tomou tudo na vida. Ainda tá preocupado. Pera, parceiro. Deixa eu mear esse aqui pra ele não ficar querendo salvar o amigo dele. Salvar como, né? Só se for outro. Pera aí, parceiro. Opa, opa. Calma aí, fi. Vamos conversar direitinho nós aqui? Eu não tava nem prestando atenção no jogo, mas se vocês querem brincar, meu parceiro, vamos brincar. Pera aí. Vou pegar um gelinho aqui pra poder ficar nice, né? Ah, não tem cara, mas vamos brincar. E, rapaziada, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu já atingi, mano, o limite do gamepad. Eu já falei pra vocês em vídeo. Eu não consigo mais... Não tem o que fazer mais aqui, cara. É só treinar, treinar, dar capa, fazer isso, fazer aquilo. Pois a movimentação, não tem como você ter uma insanidade na movimentação. Por conta do analógico, ele é meio atrasado, ele é meio assim, assado. Eu já expliquei isso pra vocês. E... Não tem como eu melhorar mais. Por isso que eu quero melhorar essa movimentação, ó. Posso subir capa, ó. Não tem crise, tá ligado? Rapaziada, ó. Muito obrigado pelo carinho. Eu agradeço vocês por ficarem aqui até agora curtindo o Frafra. Deixa o like, se inscreva no canal. Dê essa moral pra gente, ó. Pra... Pra tá insano, papai. Só vamos. Tchau, tchau. Tchau.